Torribeiro, nós estamos aqui na rua José Bonifácio, bairro Santo Antônio. Larri, mostra aqui. Este é o canal do Santo Antônio. Aqui, até lá o final, moram cerca de mil famílias. E o canal está abandonado há anos. Olha só o matagal, o esgoto escorrendo a céu aberto. Aqui tem ratos, aqui tem mosquito da dengue, aqui tem baratas. Bom, vários tipos de animais peçonhentos. Agora nós vamos conversar com a Dona Celi. Ela está segurando uma bacia. Veja você que está assistindo o alerta total. A Dona Celi não vai tratar caranguejo, não vai tratar galinha, não vai tratar nada. Mas olha só o que é que tem dentro da bacia, ó. Cobras. Uma cobra dessa picando a pessoa, se não tomar o soro antiofídico, rapidamente a pessoa perde a vida. Dona Celi, há quanto tempo essas cobras vêm aparecendo aí na residência da senhora? Mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. É. Começou na casa da minha vizinha, apareceu a primeira. E aí na minha casa, a casa aqui em frente, e lá no fundo eu peguei essa coral aí. Bom, então não é só aqui na residência da senhora, são em várias residências. Na casa dos vizinhos também. Hoje a situação é terrível, né? Vocês ficam com medo de não só os adultos, mas principalmente as crianças que moram aqui. Com medo, minhas filhas não querem mais dormir no quarto, tem medo. Ficam com os pés em cima do sofá, com medo de cobras. E a gente está aqui descaso aqui nessa rua e o prefeito não olha por a gente. A senhora me falou que o curioso é que o cachorrinho aqui está identificando quando tem cobra. E ela fica latindo, latindo, quando a gente vem olhar ela. É as cobras que estão aparecendo, essas aí mesmo. Já foi comunicada à prefeitura? Ainda não. A senhora está fazendo a denúncia aqui no alerta para que alguém tome a providência. É, as zoonoses vêm aqui para colocar um remédio, alguma coisa, né? Para poder afastar essas cobras. Agora, além de cobras aí, esse canal, o que é que tem mais aí? Rato, desgoto, aqueles ratos ficam andando aqui, transitando, muita urina de rato. A gente tem medo de pisar descalço aqui, ninguém anda descalço aqui na rua. E há 20 anos que eu moro aqui é assim. Nunca melhorou, sempre foi isso aí que você está vendo. Essa é a situação, a dona Celi, né? Guardou aqui algumas das muitas cobras que não só invadem a casa dela, mas como também residências de outros vizinhos aqui na rua José Bonifácio. Aqui nós temos quatro de várias, né? Dona Celi, quais são essas cobras aí? Qual é o tipo? Coral? Coral, parece que essa é de Aracuçu, se não me engano. Essa é de cá, é outro tipo de cobra. Pico de jaca? Parece que é pico de jaca, agora essa daqui eu não sei qual é, não. Eu sei que essa aqui é Jaracuçu, coral, pico de jaca, agora tem um aí que eu não sei. São quatro tipos diferentes, acho que tem nenhuma por aqui. Agora aparece cobras maiores também aqui? Maiores aparece, sim. Aparece muita cobra maior. Aparece maiores, sim. Ok, tá aí, portanto, olha. Esta é a situação, mostrando aqui no alerta total de cobras que vêm invadindo várias residências aqui na rua José Bonifácio, no bairro Santo Antônio. As imagens são de Larri Brandão, Carlos Barbosa para o alerta total. E aí